Seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal do Partrilhar. Meu nome é Lohane Chaves e esse vídeo é um pouquinho diferente dos demais. Nele você vai poder conhecer um pouquinho da minha história do Gu e passear com a gente por um lugar que marcou a nossa história como um casal, o campus da Universidade de Syracuse, localizado na região central do estado de Nova York. A gente aproveitou essa viagem em Upstate New York para visitar essa cidade que tem um valor sentimental muito forte para a gente e eu já vou te explicar o porquê. Oi gente, nesse vídeo eu estou começando o vlog do terceiro dia de viagem aqui no estado de Nova York. A gente está em uma cidade que se chama Buffalo e estamos passeando aqui perto. E hoje é um dia muito especial porque a gente veio visitar Syracuse. E para quem já me segue no Partrilhar ou para quem já é meu amigo, me conhece há mais tempo, sabe que esse lugar tem um significado muito especial para mim e para o Gustavo. Mas para quem não sabe eu vou contar aqui rapidamente. Eu e o Gu a gente começou a namorar no finalzinho de 2013 e alguns meses depois ele foi selecionado para o intercâmbio. E ele passou um ano e meio aqui em Syracuse. E nesse período a gente terminou, né? Mas acabou que depois que ele retornou para o Brasil a gente voltou também e foi maravilhoso. Mas assim, morremos de saudade um do outro. A gente está aqui com os nossos amigos e eles lembraram a gente que, eles lembraram a gente, que é exatamente sete anos atrás, nesse mesmo dia, dia 20 de dezembro de 2015, o Gustavo estava voltando para o Brasil e foi o nosso reencontro depois de um ano e meio. E hoje a gente está aqui, juntos, olha aqui o Gustavo. Juntos na cidade que a gente ficou separado. Juntos na cidade que nos separou. Passando também um ano e meio aqui nos Estados Unidos. Então tem um significado muito especial. E numa data que a gente nem estava lembrando. Deus faz algumas coisas e planeja coisas para a gente que a gente nem imagina, né? Quem diria que sete anos atrás a gente não tinha nenhuma ideia de que a gente casaria, de que a gente estaria passando esse tempo aqui tão legal juntas, né? Nessa experiência única. Então, vou mostrar um pouco de Syracuse para vocês que eu também vou conhecer hoje. Porque eu só vi em fotos do Gustavo ou em ligações que ele fazia para mim. Então, é isso. Chegando lá, além do bonito cenário coberto de neve, a primeira coisa que vimos foram os prédios das Fraternidades. É o tipo de coisa que faz sentir que eu estou vivendo dentro de um filme. E assim que a gente entrou na universidade mesmo, no campo da Universidade de Syracuse, eu dei de cara com um prédio muito bonito, que estava sempre no plano de fundo da solta do Gustavo. Eu sempre achei que esse prédio tem uma vibe meio Hogwarts. E assim que a gente estacionou, a gente já começou a bater perna pelo campus. Foi muito legal passear por lá com o Gustavo. Ele estava super nostálgico, explicando o que tinha em cada prédio, contando casos, histórias que ele vivenciou em alguns cantinhos de lá. E isso foi muito interessante, porque aquele lugar foi a casa dele por um ano e meio. E ele me mostrou um pouquinho do que ele viveu lá. Esse dia estava frio demais. E foi exatamente o tipo de ocasião que eu usei todos os itens que eu listei no conteúdo sobre mala de inverno rigoroso. Eu vou deixar o link desse post no blog aqui na descrição, para você poder consultar e se preparar para a sua viagem de inverno. E depois de andar um pouquinho, a gente chegou na parte de trás daquele prédio bonitão, com vibe bem Hogwarts. Eu adorei saber que a parte interna dele também é muito bonita e faz de uso a fachada. Como é que você está sentindo, estando aqui, sete anos depois? Nostálgico. Nostálgico? Uhum. Exatamente sete anos. Sim. Isso é muito doido. E depois de explorar todo o campus, a gente foi almoçar e curtir a tarde com a família de um amigo do Gu, que eu também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E durante a noite a gente fez uma atividade de neve muito simples e divertidíssima, que eu amei, que é deslizar na neve. Isso me fez voltar a ser criança instantaneamente. Eu gostei demais dessa atividade e foi mais um item que eu coloquei na minha lista de coisas divertidas para fazer em destinos de neve. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assim, eu sei que ele foi um pouquinho diferente dos demais, mas voltado para uma experiência de viagem marcante e nostálgica para a nossa família. Mas se você quiser continuar acompanhando os vídeos dessa série de Nova York, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você ser notificado e acesse também a playlist com os outros conteúdos desse destino. Combinado? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho